Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, meu vídeo de hoje vai ser Arrume-se comigo para o aniversário, tá bom gente? Então vamos lá, vou tomar banho E daí a pouco eu volto com vocês, tá bom gente? Até daí a pouco Bom gente, agora a Gabriela vai me maquiar, tá bom? Até uma escrita me pediu, eu já esqueci até qual foi a escrita, mas me pediram E como eu não sei me maquiar mesmo, tá uma velha minha princesa Oi gente, encostei agora Cadê os vídeos dela que eu não vejo mais de vocês? É Encostei agora Meu cabelo horrível, né? Eu sei Já passou alguma vez no rosto? Passei Fecha o olho Gente, ela já tá com a pele hidratada, então eu só vim com a bruma Pra poder dar mais uma preparada e iluminar Vamos lá E aí eu massageio a pele Te sigo buscando Tanto 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 Llevo, pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Tanto 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 Saca, quando quero de uma festa, cita adios Pero não My heart's beating, bomba, bomba Beating, beating, hara Bumba, bomba, da hora My heart's beating, bomba, bomba Beating, beating, hara Bumba, bomba, bomba My heart's beating, bomba, bomba Beating, beating, hara Bumba, bomba, bomba My heart's beating, bomba, bomba Beating, beating, hara Bumba, bomba, bomba Bumba, bomba, bomba Bumba, bomba, bomba Bumba, 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 bomba Bom, gente Então, me arrumei E agora vocês vão ver Como ficou o meu visual O que vocês estão achando do meu visual Da maquiagem que a Gabi fez E o meu look Bom, dá a opinião de vocês Como está o meu look Pessoal, será que essa é a Helena mesmo? Olha, olha Olha Dá uma rodadinha Olha Os meus sapatos Olha lá Parece que ela está fazendo aniversário Bom, gente, como eu estou Fala aí vocês, tá bom, gente? Fala aí, mas cuidado O que vocês vão falar Eu estou de olho em vocês Minha princesa Essa é a Gabriela Ai, gente, que lindo Olha Olha lá Vai ficar me mostrando a minha máquina ou não? Tchau 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 No ano passado, foi o aniversário dela e no momento que está presente, mas o negócio está muito próximo dela e ela sempre teve um desejo de ter uma festa, uma festinha como essa no Salão, mas pela data que sempre ela fazia esse aniversário, é difícil unir as pessoas, porque as pessoas estão muito focadas na festa de Natal e nós resolvemos fazer essa surpresa para ela, até porque eu tive a oportunidade de atravessar o oceano e estar aqui perto da minha família, porque eu não poderia estar aqui se o meu documento que não tivesse saído, mas Deus me abençoou de uma tal maneira, provendo todas as minhas necessidades, eu pôr estar aqui e eu agradeço muito a você estar compartilhando essa alegria aqui nessa noite, eu só tenho uma palavra a dizer, gratidão, tão somente agradecer a Deus por esse momento tão importante, todos nós estamos aqui atravessando esse momento tão difícil, muitas pessoas poderiam estar aqui conosco, mas não estão, infelizmente, passaram, né, para uma outra dimensão, mas nessa noite nós estamos aqui, eu quero agradecer a vocês de todo o meu coração, e nessa noite, o maior presente que nós estamos recebendo aqui, não é, não é festa, não é nada, mas é o fôlego de vida que Deus a gente suprou ao nosso marido, e nos deu a oportunidade de estar aqui, agradecendo a Deus pela vida da Gabriela, nesse momento tão especial, e a minha palavra que eu tenho hoje, está no Salmo 113, que diz, Salmo 113, que diz, bendiga-se a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o nome do Senhor, bendiga-se a minha alma ao Senhor, que Ele não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, é Ele que nos coroa de benignidade e perdoa nossas iniquidades, assim como o céu não pode ser medido da terra para com a terra, assim a misericórdia de Deus para com as nossas vidas, assim como não se pode medir o ocidente do oriente, assim a misericórdia de Deus, também não pode ser medida sobre as nossas vidas, e isso tudo que nós estamos vivendo aqui, foi a misericórdia de Deus em nossas vidas, por isso que a palavra hoje é de gratidão pela vida da Gabriela, e os parabéns minha princesa, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor sobre te levante o seu rosto e te dê a paz, que as bênçãos o Senhor possam seguir todos os dias da sua vida, eu quero agradecer a todos que estão cooperando para que essa festa venha a ser realizada, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Eu? Então, gente, vamos ficar por aqui, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. A festa estava perfeita. Muito boa. Estava tudo muito bom, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar e seu comentário. E ative o sininho de notificações, para não estar perdendo nenhum vídeo novo, e até o próximo vídeo. E me sigam também, que eu estou aqui nesse YouTube agora, hein? Se você não se inscreveu no meu canal, você vai lá e se inscreve agora. É lá no canal da Gabriela Souza. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.